Olha aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wilson, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a snapshot da versão do Minecraft 1.3 da nossa futura atualização aquática Pessoal, finalmente temos mais novidades sobre a atualização, inclusive acabou de sair uma snapshot com essas novidades, cara E quais que são essas novidades aqui da sua nova versão do Minecraft 1.3 Finalmente foi adicionado aqui no Minecraft 1.3, pessoal, várias estruturas que no caso são dungeons, não dungeons em cima Mas sim ruínas, submersas e até parcialmente submersas aqui nos oceanos E também finalmente foram adicionados aqui os blocos de corais para a versão 1.3 Aparentemente a textura do coral foi trocada em relação à apresentada na Minecon de 2017, certo galerinha? E bom, no quesito coral foram adicionados aqui seis blocos de corais novos, que é o coral azul, o coral rosa, o coral meio que roxo, o coral amarelo, o coral vermelho e por fim o coral morto O que que seria o coral morto? Toda vez que um coral é colocado fora da água, o coral resseca e acaba morrendo E aí que entra o nosso coral morto, porque se você vir aqui por exemplo e colocar aqui um coral fora da água, ele basicamente vai ressecar E para que o coral tenha vida, cara, ele vai ter que estar sempre em contato com a água Então se você vir aqui por baixo e colocar mais um coral, ele vai ficar vivo, aqui em cima ele fica morto, aqui ele fica vivo, aqui ele fica morto, aqui ele fica vivo e aqui ele fica morto Basicamente é assim que vai funcionar o nosso coral aqui no Minecraft Uma coisa muito legal também pessoal é que os corais eles sustentam plantas, então você pode vir aqui com uma farinha de osso e o coral vai conseguir sustentar as plantas aqui em cima do coral Cara, muito legal mesmo Vale ressaltar cara, que só foram adicionados apenas os blocos atualmente, então os corais eles não são gerados aqui no oceano Porém podem esperar que nas próximas versões eles vão implementar aí a nova geração de oceano aqui juntamente com os corais, certo pessoal? E bom, depois dos corais foram adicionados aqui no Minecraft várias estruturas submersas, ruínas Você pode estar encontrando ali como se fossem esculturas maias debaixo da água, cara E o mais legal é que dentro delas você pode estar encontrando tesouros, velho Olha isso, a gente tá cavando aqui, pá 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 Opa, encontramos aqui um baú com trigo, com uma vara de pesca, enfim E finalmente agora temos aí baús do tesouro aqui pessoal, dentro das estruturas de ruína, cara Olha que coisa genial Agora sim, com certeza vai ter um motivo pra gente estar explorando essa bagaça, velho Encontramos aqui mais um baú com um elmo de ouro, com um pouco de carvão É, aparentemente a gente tem muito item bom aqui, né? Mas acho que os itens melhores, cara, deve ser um pouco difícil de achar, né? Vamos ver aqui, olha só Ó, encontramos aqui mais outro baú, vamos ver aqui Ó, já tem uma esmeraldinha, cara, já melhorou um pouco mais aqui o esquema Ó, um arcozinho aqui, uma vara de pesca com o mandin, né? Já começou a melhorar aqui os esquemas Então basicamente temos várias estruturas aqui diferentes aqui nos oceanos Pessoal, o negócio aqui vai ser o seguinte Vou tentar procurar aqui outro tipo de estruturas E depois eu volto com vocês pra mostrar como que elas são feitas, certo, Clarinha? Então é isso aí, vamos lá Opa, encontramos aqui mais outras estruturas E essas aqui meio que estão parcialmente submersas Vocês conseguem ver aqui, por exemplo, que tá um pedacinho dela aqui pra fora A gente pode entrar aqui, ó, vamos ver se tem algum baúzinho bacana aqui dentro Olha só, tem mais um baú aqui dentro Cara, aparentemente tem muito carvão nessas ruínas, hein, velho Tem muita coisa variada, não, é mais carvão É quase certeza que eles vão trocar esses itens aqui que dropam nos baús, cara Porque é mais que óbvio, né, velho Não faz muito sentido ter trigo, carvão e carne zumbi dentro de baú Mas acho que eles vão mudar isso aqui futuramente Isso aqui é apenas uma versão de teste Lembrando, pessoal, é uma snapshot e não a versão oficial do Minecraft 1.13 Inclusive, se você não assistiu, cara, no canal Eu postei vários vídeos mostrando detalhadamente o que vai vir nessa nova versão do Minecraft 1.13 Todos os links estão aí, pessoal, na descrição do vídeo É muito importante que vocês assistam também os outros vídeos, cara Pra entender exatamente o que que vai vir, o que que já veio E o que que não vai vir mais para a versão do Minecraft 1.13 Olha só, encontramos aqui outro tipo de ruína um pouco diferente, né Essa aqui tem um pouco mais de moststone, né Só mais esmeralda, velho, cheio de carvão nesse trem, velho O que eu vou fazer com o carvão de bar d'água, mano Até de brincar cheat me, rapaz De brincar cheat me, velho Vale lembrar também, pessoal, que não vai ter apenas ruínas aqui na Minecraft, cara Eles vão adicionar também aí outros tipos de construções Como navios abandonados Ou, no caso, navios naufragados, né Acho que vai ficar muito legal, cara Essa nova atuação do Minecraft da 1.13, velho Com certeza, isso aqui é uma das coisas que faltava no Minecraft, cara É ter vidro no oceano Porque o oceano do Minecraft era algo muito sem graça Só tinha cascada e água, praticamente A partir de agora, a gente vai ter, pessoal Um oceano bem mais interativo do que as outras versões do Minecraft Olha só, encontramos aqui mais um tipo de ruína um pouco diferente Desta vez aqui é uma ruína do deserto É importante ressaltar, cara, que cada bioma vai ter o seu tipo de ruína Então teremos aí ruínas de pedra, ruínas de tijolos Ruínas do deserto, como essa aqui que vocês estão vendo Estou torcendo para que tenha uma grande variedade para a gente aqui Para a gente conseguir ter um bioma bem rico, cara Em coisas aqui no Minecraft, certo, galerinha? Mas, pessoal, basicamente vou finalizando este vídeo por aqui Deixe seu like E não se esqueça de compartilhar o vídeo Para seus amigos conhecerem mais novidades sobre o Minecraft da versão 1.13 E se inscreve no canal para você poder receber aí na sua box Sempre que sair mais um vídeo da nova versão do Minecraft 1.13 Então, pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri